Olá, meu nome é Gustavo Pereira da Silva, sou professor no Departamento de Economia e no Programa de Pós-Graduação em Economia da UFSCar Campos Sorocaba e também sou coordenador do Grupo de Estudos sobre o Passado e Presente da Economia Brasileira. As minhas pesquisas, desde o tempo de doutoramento no Instituto de Economia da Unicamp, versam em duas frentes principais, no campo da história econômica e no campo da história de empresas. Então é nessa interface entre os estudos de história e economia, tendo principalmente como foco a economia brasileira nesse sentido. Como tema principal, eu busquei abordar tanto a formação do núcleo agrícola aqui no estado de São Paulo e também tendo uma decorrência dele que seria a formação industrial paulista. Em relação ao núcleo agrícola, eu estudei algumas famílias vinculadas à produção do café na segunda metade do século XIX no estado de São Paulo e como veio a origem desses capitais e a diversificação deles. Famílias que originalmente estavam vinculadas ao comércio de animais, à produção de açúcar e como esses capitais se transformaram em lavouras cafeeiras e depois em bancos, ferrovias, indústrias e também empresas para comercializar o café. A principal dessas empresas comercializadoras de café que eu analisei foi a JF de Lacerda e Companhia. E ela me permitiu aprender que eram poucas empresas brasileiras vinculadas ao comércio de exportação do café paulista em Santos e esse cenário ele vem desde o final do século XIX e foi mantido pelo menos até os anos da Primeira República. O cenário esse marcado pelo predomínio de empresas internacionais, alemãs, estadunidenses, francesas, inglesas, que controlam em boa medida a exportação do café brasileiro e poucas empresas brasileiras que acabaram aparecendo de maneira quase que esporádica. Isso é importante porque boa parte da renda gerada pela produção e comércio do café ela vai ser constituída a partir de fases posteriores à lavoura. Então o que a gente tenta trabalhar aqui é a ideia de que o valor agregado ao café marcado pela torrefação, hoje em dia pela colocação do café em cápsulas, são atividades que são executadas a posteriori à lavoura e localizadas distante das fazendas e cafezais do Brasil e que são atividades que geram muito mais valor ao café mas que não são apreendidas pelo capital brasileiro, pelo capital nacional. Além disso, além dessa pena na história econômica, tem também analisado a formação de grupos empresariais, sobretudo na indústria brasileira, tendo como foco grupos que tenham sido formados na primeira metade do século XX. O principal deles que eu tenho executado em minhas pesquisas é o grupo Votorantim, que foi criado no final do século XIX, em 1891, pelo principal banco atuante no estado de São Paulo à época. Esse grupo surgiu a partir da formação da fábrica Têxtil Votorantim, da região de Sorocaba. Essa fábrica se tornou uma das maiores empresas têxteis do estado de São Paulo e a partir dos anos 1930 passou o grupo a atuar no setor industrial de base da economia brasileira, tendo a fábrica Têxtil e outras empresas constituintes do grupo atuando na produção de cimento, cal, ferro, aço, mais adiante, zinco, alumínio, fazendo do grupo Votorantim o principal grupo industrial brasileiro nos anos 1970, condição mantida nas décadas seguintes e que além de ter uma participação importante no mercado interno passou a se internacionalizar no sentido de tentar evitar as agruras e os momentos de baixo crescimento da economia nacional e que são um fenômeno que vem sendo estudado recentemente chamado de desindustrialização do Brasil. Então eu busco também analisar como que é o comportamento desses grupos empresariais tendo como foco a Votorantim frente ao cenário em que a indústria já não tem um peso tão grande quanto tinha durante boa parte do desenvolvimento capitalista brasileiro durante o século XX. Para essas duas pesquisas e a mensagem que eu quero deixar aqui ao final elas contam em boa medida com uma documentação importante e que tem um acesso de maneira mais tranquila inclusive com base de dados na internet para essas fontes primárias. Em relação aos estudos do café, fazendas e do próprio circuito de comercialização tem importantes bases de dados da Hemeroteca Digital Brasileira na Fundação SEAD, no Arquivo Público do Estado de São Paulo o Centro de Memória da Unicamp, Biblioteca Brasiliana você tem documentação importante que pode ser acessado de maneira celere através de pesquisas na internet. Em relação à história de empresas, os grandes grupos empresariais sejam eles brasileiros ou multinacionais atuantes no Brasil tem recentemente constituído centros de memória empresarial para guardar boa parte do seu acervo documental e inclusive contratado historiadores para organizar esses acervos colocando boa parte dos documentos de maneira eletrônica ou fazendo visitas guiadas para o acesso a esses arquivos. Eu poderia elencar aqui alguns que eu já conheço e que trabalhei o acervo da Votorantim, da Nestlé, da Bung mas também tem o acervo do Grupo Globo, da Boticário e de outros grupos empresariais que são constituintes desse capitalismo brasileiro e que a gente tem trabalhado como mod de nossas pesquisas e que eu convido eventualmente aos alunos que tenham curiosidade para quem entra em contato, me procurem, escrevam e possam ingressar nesse campo de pesquisa que veste sobre a história econômica e a história de empresas vinculadas à economia nacional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti